Foi um desafio na minha carreira, uma oportunidade de ter voltado, porque a gente tinha recebido vários convites do presidente, e graças a Deus a gente teve uma boa passagem por aqui, onde terminou de forma invicta naquela oportunidade. Eu estava brincando com o Aroldo, o meu auxílio técnico, e o Filipe, o analista de desempenho, quando eu ia para esse jogo, que eu sentia um problema na coluna e quem ia era eles. Eu deixava para o meu adversário mais complicado. O Aroldo está com essa mania de passar 10, 15, 20 dias de treinador e tirar. Se eu cair, eu levo uns 25, 30 comigo. Se perder, o presidente vai comigo também. Então, aqui se cair, eu não caio só, nunca caio só. Sempre quando eu caio, eu levo 20 e 30. Acredito que 95% desses atletas eu conheço, a maioria trabalharam conosco, e alguns que eu vim jogar contra. E agora é trabalhar para tentar junto com eles, que o treinador, comissão técnica e diretoria é um complemento. E eles serão os responsáveis maiores para tentar reverter essa situação, que é uma situação difícil, adversa, mas que não é impossível. Tem um elenco de grandes jogadores, tem um elenco de talvez 39 a 40 jogadores, e só joga 11. Você relaciona 17 ou 20, 11 gostam de você, 7 ou 8 mais ou menos, e a maioria não gosta. Então, eles que vão se escalar, eles que vão dizer quem vai jogar.